Fala galera, todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do canal e basicamente no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Alita, Anjo de Combate Tava em filme, eu não errei, eu estava semano com Anjo de Batalha Mas então, basicamente no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma possível nova continuação desse filme Teve o roteirista falando sobre essa... o co-roteirista falou um pouco sobre essa possível continuação E o diretor também, e a Fox Filming também já se pronunciou em entrevista e pá E é uma coisa bem da hora, tá muito da hora esse vídeo Eu aconselho você ficar até o final porque tá muito show mesmo Então bora pro vídeo de hoje sem enrolação, roda a vinheta A Fox já pensa em uma nova continuação e o diretor, né, o que cuida da direção O Robert Rodrigues também já tem planos pra essa possível nova continuação Foi dito já que tem uma continuação aí em Letapa e tal Eu tô trabalhando numa possível nova continuação, né, já foi dito e tal E provavelmente nós terminamos a Leta Até pelo sucesso que o filme fez O filme foi um tremendo sucesso Ele até ficou com muito medo de o filme acabar sendo um tremendo fracasso Por isso que ele não disse nada sobre o seu novo continuação, né Porque ele falou, a gente pode passar vergonha, a gente pode falhar nesse filme Mas vamos deixar, né, pra poder pensar nisso Depois de o filme já ter saído e tal, ele tava muito ansioso também A Fox já tava querendo criar uma nova ideia, que é um novo filme muito antes de ser lançado esse filme, né Antes de ser lançado, a Fox já tava querendo ter uma continuação Pô, tem que ter, tem que ter uma continuação Mesmo o filme não tendo saído, cara A Fox já queria começar a trabalhar numa nova continuação E o filme foi um tremendo sucesso Então, eles acertaram, conseguindo fazer um ótimo filme Cara, o filme teve pouquíssimas mesmo críticas Foi super bem avaliado por todos que assistiram o filme E isso já é um ponto muito bom pra sair uma possível nova continuação Antes de o filme ser lançado, ele falou que precisava do filme ser lançado Pra ver se seria um grande sucesso Pra ver se não seria uma bomba a estourar bem na cara Ou seja, como assim? Basicamente, eles precisam esperar o filme ser lançado Pra ver se vai ser um tremendo sucesso Se não for assim, basicamente eles falarem sobre uma nova continuação Ou esse filme ser lançado ser um tremendo fracasso Vai ser como se fosse uma bomba explodindo na própria cara deles, entendeu? Como se eles estivessem falando coisas e tal E o filme foi um tremendo fracasso Ou seja, tá vindo por aí mais uma bomba Mais um filme muito ruim Tipo isso, entendeu? Se vocês souberem, sabe, assimilar direitinho o que ele disse Então, se fala muito nessa possível nova continuação de Alita Eu tô muito confiante Que eu acho que realmente vai ser verdade A Fox, a Fox, eles já tão dizendo sim Que vai ter uma continuação Já tô começando a trabalhar numa nova continuação E cara, tem tudo pra ter uma nova continuação, tá? Todas as informações que eu trouxe aqui pra vocês são da gringa, tá? E também de alguns sites do Brasil, tá bom? Então eu espero muito que você curtisse esse vídeo Se você curtiu, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Então até o próximo vídeo do canal Valeu e foi! Valeu e foi!